Por sua importância, vamos repassar o que fazem as tabelas base e as navegações dos objetos GeneXus para Smart Devices. Aqui, vemos um exemplo, onde em um Panel for Smart Devices, Ask Country, selecionamos um país em um Dynamic Combo Box, por exemplo, o Uruguai, e chamamos outro Panel for Smart Devices, que vai nos mostrar o nome desse país e todos os palestrantes associados a esse país, agrupados por conferência. Além disso, apresenta um botão para visualizar as informações do país, chamando o Detail do Work With correspondente. Na Application Bar, ele nos disponibiliza um botão para adicionar um novo palestrante desse país. E ainda, para cada palestrante listado, agrupado por conferência, permitirá visualizar as informações dessa conferência. Aqui, podemos ver que está aparecendo apenas este palestrante na lista, direita, e não esses dois, porque eles pertencem a outros países, Estados Unidos e Estados Unidos também. Se pararmos para analisar este Panel, podemos ver que ele será composto de uma parte fixa, que contém o nome do país, o botão para visualizá-lo, e na Application Bar, o botão Add, para adicionar um novo palestrante. E, por outro lado, terá uma parte dinâmica, correspondente ao grid. Esse grid será semelhante ao grid do list do Work With de Speakers. Podemos ver também que, dando um tap, temos a possibilidade de ver uma parte do Currículo Invite, como fizemos antes, e, clicando nesta imagem, com a seta azul, acessar o Detail do palestrante. Mas terá algumas diferenças, como este botão, e o fato de sua tabela base não ser mais Speakers, mas agora terá que ser a tabela dos Speakers associados às conferências. Vamos ver isso no GeneXus. Aqui, temos o primeiro Panel, Ask Country, que pede ao usuário para informar um país. Podemos ver que tem uma variável Country, que definimos com base no atributo CountryId, e para o qual modificamos seu ControlType para que seja um Dynamic Combo Box, cujos valores são buscados de CountryId, e as descrições correspondem ao atributo CountryName. Depois, temos o botão, que está chamando outro Panel para Smart Devices, para o qual estamos passando CountryId. O Panel é esse. Se olharmos as regras, veremos que está recebendo este valor, o parâmetro, um atributo CountryId. Vamos ao Layout e vemos, na parte fixa, o atributo CountryName. O botão View, que está chamando o WorkWithDevicesCountry. Level, Country, Detail, passando o CountryId por parâmetro. Por outro lado, temos o botão Add, na ApplicationBar, que está usando uma variável de Speaker, que corresponde ao BusinessComponent Speaker. Atribui o CountryId correspondente, recebido por parâmetro, e o que ele faz é chamar o Detail do WorkWithDevicesSpeaker, passando o BusinessComponent para que o país já esteja inicializado. Por outro lado, temos o Grid, que terá sua própria tabela base, independente da tabela base da parte fixa. Lembre-se que esta é uma particularidade dos objetos SmartDevices. Parte fixa e Grid determinam navegações independentes. Cada um terá sua tabela base. Isso estabelece uma diferença importante com os WebPanels. Então, em SmartDevices, lembre-se de que o evento Refresh irá navegar na tabela base da parte fixa, e o evento de carga será aquele que será responsável por navegar na tabela base correspondente ao Grid. Antes de analisar o Grid, vamos pensar como é determinada a tabela base da parte fixa desse panel. Os atributos que pertencem à parte fixa, nesse caso, apenas CountryName, serão levados em consideração, e todos os atributos que pertencem aos eventos associados à parte fixa, nesse caso, a View e o Add, que estiverem fora de um comando for it. Portanto, no nosso caso, este atributo CountryId e este outro aqui, também CountryId, juntamente com o atributo da parte fixa do Layout, são aqueles que determinarão a tabela base da parte fixa. Se tivéssemos programado o evento Refresh, que não temos, os atributos que aparecessem lá e que não estivessem dentro de um for it, também participariam na determinação da tabela base desta parte fixa. É por isso que a tabela base será, então, Country. Para confirmar, vejamos a lista de navegação. Se procuramos o Data Provider que corresponde à parte fixa, vemos que estará navegando a tabela Country, filtrando o país correspondente recebido por parâmetro. Por outro lado, precisamos ver qual é a tabela base do grid. É claro que os atributos pertencentes ao grid são considerados. Neste caso, SpeakerImage, SpeakerFullName, CountryName e aqueles que estão no outro Layout. Nós não temos mais nenhum, porque isso é uma variável. Os atributos que estão dentro do evento Load, fora do for it. E aqui, novamente, temos SpeakerFullName, SpeakerCVMini, o CurriculumVid. Também temos ele aqui e aqui também. Além disso, temos o evento associado a esta imagem. E o evento associado ao botão ViewSession, que possui esta imagem carregada. Se formos nos eventos, então, o primeiro está usando o atributo SpeakerID. E o segundo está usando o atributo SessionID. Observe que o primeiro chamava o Detail do WorkWithDevicesSpeaker. Passando-lhe este palestrante. E o segundo está chamando o Detail. Mas dessa vez, do WorkWithDevicesSessions. Passando o SessionID. Portanto, se observarmos novamente os atributos que temos. SessionID, SpeakerFullName, SpeakerCVMini, SpeakerID. Qual será a tabela base desse grid? A presença de SessionID neste evento, que está associado ao grid, fará com que a tabela base deste grid não seja Speaker, mas SessionSpeakers. Porém, mesmo assim, já definimos esse nível da transação do Session na propriedade BaseTRN do grid. E também, dentro do Order, que também vai participar na determinação da tabela base do grid, aparece o atributo SessionName, porque queremos quebrar as informações por SessionName. É claro, os atributos que aparecem no Search também participarão. Bem como aqueles que poderiam aparecer nas Conditions, se essas tivessem sido programadas. Se observarmos a navegação do Data Provider correspondente ao grid, vemos que ele está realmente fazendo um for it em SessionSpeakers. E está sendo filtrado por país. Qual país? O país recebido por parâmetros. Lembre-se de que as navegações da parte fixa e do grid são independentes. Os filtros não são estabelecidos automaticamente entre um e outro. O que está acontecendo é que na primeira navegação da parte fixa, está filtrando por CountryID. O grid também é filtrado por CampID, por estar recebendo o atributo CampID como parâmetro, e não pelo fato das tabelas base estarem relacionadas. Vemos que Country faz parte da tabela estendida de SessionSpeakers. No entanto, essa relação não é considerada. Resumindo o que vimos na demonstração, a parte fixa e o grid, cada uma tem sua tabela base, e as navegações de cada uma são determinadas de forma independente. Os atributos que determinarão a tabela base do form são os atributos incluídos na parte fixa do layout, nesse caso CountryName, os atributos referenciados nas conditions gerais, tab Conditions, no nosso caso Nenhum, os atributos que aparecem nos eventos do form, fora dos comandos for each, ou seja, os do refresh, e os eventos associados aos controles da parte fixa do form, no nosso caso, o botão View, e da Application Bar, o botão Art. Portanto, a tabela base, nesse caso, será Country. Insistimos. Ao contrário do que acontece nos WebPanels, o evento Refresh está associado à navegação da tabela base do form. Portanto, é igual ao evento Load, mas para navegar em outra tabela. Logicamente, no evento Refresh, as informações do grid não podem ser acessadas. Como sempre, quando temos uma tabela implícita, tabela base, se um for each é colocado dentro desses eventos, será considerado um for each aninhado no for each implícito. Os atributos que determinam a tabela base do grid são os atributos incluídos no grid, os atributos referenciados em Order, Search, Advanced Search, e Conditions do grid e aqueles da aba Conditions, Gerais. Os atributos que aparecem nos eventos do grid, fora de comandos for each. Isto é, os de Load e os eventos associados aos controles dentro do grid. No nosso caso, o evento View Session e o Tap na imagem, no outro layout. Se a propriedade Base.trn do grid foi configurada, a tabela base é definida aqui, mas os atributos anteriores que mencionamos devem pertencer à sua estendida, de modo que tudo esteja bem definido. Portanto, no nosso exemplo, a tabela base será Session Speakers. Para o Load, vale o que já vimos. Então, as tabelas base que GeneXus irá encontrar neste caso serão para o form Country e para o grid Session Speakers. Embora tenham uma relação indireta 1 para n, por padrão, as navegações são independentes. Isto significa que é como ter um par de for each paralelos, não alinhados. Se quisermos vincular as navegações, temos que fazer isto explicitamente. Neste exemplo, foi porque recebemos um atributo como parâmetro. Observem que, uma vez que a parte fixa deve recuperar um único registro, para que o panel seja bem projetado, precisamos filtrar a tabela base correspondente, Country, para recuperar o registro desejado. Como estamos recebendo o valor por parâmetro diretamente no atributo CountryId, isso será feito automaticamente. Além disso, como o grid navega na tabela Session Speakers, que tem o CountryId em sua tabela estendida, o filtro também será feito nesta tabela, e somente as sessions dos speakers deste país serão exibidas. Obrigado.